Na manhã desta quinta-feira, na Praça da Bandeira em Sapiranga, aconteceu o lançamento de mais uma operação Papai Noel da Brigada Militar. Representantes de todas as cidades que compreendem o 32º Batalhão de Polícia Militar participaram da solenidade, que também reuniu lideranças sapiranguenses. A operação, desencadeada nos meses de novembro e dezembro, visa fortalecer o policiamento ostensivo junto ao comércio em uma das épocas mais movimentadas do ano. O tenente Almeida, do 32º BPM, ressalta que este é um trabalho preventivo que ocorre em todo o Rio Grande do Sul. Essa operação é uma operação a nível de Estado. Todas as cidades do Estado do Rio Grande Sul já há anos aderem a essa operação Papai Noel, que visa aumentar a sensação de segurança da comunidade com mais efetivo nas ruas, na área comercial, durante esse período agora de festa, desde dezembro, que aumenta o fluxo de recursos no comércio. Seria esse o objetivo principal. A operação Papai Noel também é apoiada pela Prefeitura. Em Sapiranga, o secretário de Segurança, Maurício Regla, que representou a prefeita Karina Nath na cerimônia, pontua o quanto é importante a união de esforços em prol da segurança pública. Essa parceria que já vem há muito tempo, né? Entre a Prefeitura e a Brigada Militar. Há pouco tempo tivemos a Festa das Rosas, no qual tivemos lá a participação da Brigada Militar, nos ajudando na segurança e sempre essa parceria funciona. E agora então com a Operação Papai Noel, que é fundamental para o nosso comerciante, né? Que abre suas portas aqui nessa época do ano. A cerimônia também reuniu o presidente da Câmara de Vereadores de Estapiranga, Valmir Monteiro, e o representante do Concepro e CDL, Sérgio Strasburger. O 32º BPM abrange os municípios de Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hearts, Parobé, Presidente Lucena e Taquara.